O projeto de Indiegogo do Ayanel 2 já está no ar. No momento da gravação desse vídeo, ainda não é possível realizar a compra, mas, acessando o link que tá na descrição, você pode colocar o seu e-mail pra receber um desconto secreto no dia do lançamento, que deve acontecer nos próximos dias. A venda dos PCs portáteis Ayanel 2 e Ayanel Geek começaram no final de setembro lá na China. Já é possível dar uma espiada no material de vendas através desse outro link, e pra mim essas imagens de divulgação deles são sempre excepcionais. Eu acho que nenhuma outra marca de consoles portáteis produz um material de marketing tão bonito quanto o deles. Por enquanto, o projeto de financiamento coletivo no Indiegogo não tem muitas informações, principalmente sobre o Ayanel Geek, que é o AMD Ryzen 7 6800U mais barato do mundo atualmente, ou seja, o mais potente pelo menor preço. Isso é curioso porque parece que a marca havia dito que apenas o Geek ia pro Indiegogo, enquanto o Ayanel 2 seria vendido só no site oficial. E agora a gente descobre que o Ayanel 2 também vai estar disponível no projeto de financiamento coletivo. Eu já fiz vídeos bem completos sobre esses PCs portáteis, vou deixar aqui na descrição, Mas resumindo bem rápido, essa nova categoria de PCs portáteis 6800U são os mais potentes do mercado atualmente, ainda mais potentes que um Steam Deck, e a melhor parte da Ayanel é o envio facilitado pro Brasil, uma conquista da minha comunidade de consoles portáteis. Ontem eu tive uma longa conversa com eles, expliquei toda a situação atual do mercado de PCs portáteis no Brasil, contei como o principal concorrente deles era o AYN Loki, mas tudo indica que o Loki vai atrasar muito, e agora surgiu um novo maior concorrente. Como eu falei em outro vídeo alguns dias atrás, a Valve acabou de anunciar que o Steam Deck é pronta e entrega, não precisa mais reservar ou esperar numa fila. Além disso, o preço do Steam Deck é muito competitivo, porque a Valve perde dinheiro pra cada Steam Deck vendido, mas depois eles recuperam esse dinheiro vendendo jogos dentro da Steam. Por isso, é praticamente impossível competir com o preço do Steam Deck. Mas ao mesmo tempo, ele não entrega no Brasil, pelo menos não oficialmente. Só é possível receber aqui através de redirecionamento. Nesse vídeo que eu comentei agora, eu faço um passo a passo ensinando a comprar o Steam Deck no Brasil, lá eu falo sobre como usar o VPN, como parcelar no cartão, como fazer o redirecionamento. Tem um link desse vídeo aqui na descrição também. E nessa conversa com a Ayanel, a gente chegou no acordo de manter o método de envio Victoriemin aqui pro Brasil. Dessa forma, ao invés deles enviarem por DHL, que tem uma taxa garantida de 100% do valor do produto, ou seja, você compra um console e paga dois, eles vão enviar pelo correio brasileiro, e você não precisa se preocupar com taxas abusivas. Ainda existe uma pequena taxa, se você tiver curiosidade de saber quanto que a minha comunidade tá pagando de taxa, entra no meu Discord, tem aqui na descrição, e pergunta lá pra galera quanto que cada um foi taxado. Lá tem dezenas de usuários de Ayanel Air, um PC portátil que eu já falei bastante aqui no canal. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que esse novo método de envio da Ayanel é revolucionário pro mercado de PCs portáteis aqui no Brasil. Como eu falei pra Ayanel na época do Air, a primeira marca que dominar o envio pro Brasil, domina o mercado. Essa previsão tem se mostrado precisa, e a marca certamente entendeu o recado. Um dos meus objetivos aqui na comunidade é conquistar esse tipo de facilidade pra todas as marcas. Eu entro em contato com as concorrentes GPD, One X Player, AYN constantemente, mas Ayanel parece ser a mais simpática e disposta a ouvir sugestões e se adaptar. É incrível como um ano atrás, o PC portátil mais barato da Ayanel custava mais de mil dólares. E em questão de um ano, o preço reduziu drasticamente. Agora seu PC portátil mais barato vai custar menos de 300 dólares e o seu AMD Ryzen 7 6800U mais barato por 689 dólares mais frete. Esse vai ser o Ayanel Geek. Esse preço é extremamente competitivo. Por exemplo, se eu buscar aqui no Google, vai aparecer vários notebooks mais fracos e mais caros. Eu acho que a única maneira de você competir com esse preço deles é montando o seu próprio CPU. Eu sempre falo isso, mas o sonho do CEO da Aya, o Arthur, é criar o melhor console portátil do mundo. E na minha opinião, ele tá no caminho certo. Esses PCs portáteis são o futuro. Depois de 20, 30 anos de computadores tendo os mesmos dois formatos, desktop e notebook, agora finalmente um novo form factor que cabe na palma da mão e ao mesmo tempo pode ser usado pra trabalho, conectando, por exemplo, numa dock e um monitor. Se essa queda brusca nos preços deles continuarem acontecendo, é questão de tempo até todos nós termos acesso a essa tecnologia. Assim que o projeto de Indiegogo tiver disponível pra venda, eu vou fazer um novo vídeo. Por enquanto, lembra de acessar, cadastrar o seu e-mail pra receber esse desconto secreto. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. meu nome é Victor Iemini, como sempre. Eu volto num instante.